Sejam bem vindos galera pra mais um vídeo, estamos aqui na nossa quinta partida da MD-10 E bom, a gente ganhou 3, perdemos 1, então simbora pra próxima partida Já achou, eu fico com medo quando achar rápido assim Entrando em King's World Oh, viu? Falei que nós ia quebrar o nosso recorde naquele mapa Vou tacar aqui Nós ganhando aquele mapa bonitinho E eu vou avisar que hoje eu tô pica de Zarya Hoje eu tô um deus de Zarya Calma, calma, calma Até meu mouse me fez Que meu perfil de carreira desse cara É, você vai ver, eu já tô lá Já venceu 4 jogos, não sei quantos ele fez Eu era do competitivo 7, vamos ver Ele jogava de Gange, ele joga de Gange não Por resto Ele tem 7 minutos de Windomake Não, aqui o Windomake é boa, não vou reclamar por causa disso, aqui ela é boa, tá ligado? Depende da Windomake, porque se o Windomake é o Bruninho Aí eu reclamo, velho Mas essa Windomake é eu? Eu reclamo comigo mesmo Ainda bem que cê sabe Mas para, para Um dia eu vou ficar pica de Windomake Ainda bem que cê disse Caralho, um dia Ainda bem que cê disse que o Windomake eu consegui errar 3x O cara parado, eu sou um parado É, mano O cara... Não, você tem que ver, quando eu mirei pro maluco esse dia eu mirei na cabeça do maluco, ele parado Na hora que eu atirei ele se moveu, filha da puta Aquele famoso, eu sou um merda, meu irmão Tem Gange, tem Gange A Gange é o cara... Caralho, Windomake É, gostei, hein? Eu quero te subir assim Ah, tem Symmetron, tem pijamacaco, velho É, mata-se aí, mata-se aí Não morre, mano, tem uma pia Ah, mas calma aí, tem que ter câncer lá Tem minhas aqui Tem Tracer atrás Eu não vi, mano, eu morri pra ela A gente tem... A gente... Só precisa que a gente é Mercy Eu vou puxar macaco Matou você, matou eu Calma aí, vai dar pra passar Mateu logo aí que eu vou puxar macaco Não vai matar? Então eu vou pegar vida aqui Opa, bora Bora É a Symmetron em mim aqui Eita porra Mano essa Mercy dos cara cura pra caralho, velho Eita porra Deixa eu ver se ela é boa mesmo, hein? Eu tentei salvar o... Não consegui... Matar ela, matar ela! Ai, não consegui matar ela Não deu tempo É, mas a minha ult sumiu É, porque você acertou o que? Atira nele Atira nele, ele tá sem vida Acho isso muito errado, velho Não, bota aqui Bota aqui, mano Tô brincando, tô brincando, tô brincando Tô brincando, tô brincando A vida aí Sem vida aqui, eu acho Botei vida Aqui, a Symmetron em mim eu pulei lá pro base, velho Ai, ai, tô sem vida 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 Vai, eu soltei o escudo Vai, eu soltei o escudo Ha, castei o ult dele Peguei outro Mata ela, mata ela, mata ela Ah, ela ultou, velho Isso, matou ela Matei Anderson, calma Vou conseguir matar a Tracer Tem um portal por aqui Tem, ela atrás Opa, vou carregar o ult desse gordo aqui Ei, gordinho Corrindo da Paraíba Tá morto Oxi, tá morta também Fez merda ou tá morto? Nossa Vai daqui, eu sou doente do demônio Ah, minha ult ganhando a TF aí, ó Sem de nada Vambora Vem, mano Ah, pegou Lúcio Tirou, mano Mas não vou atirar não Eu não vou Ó, os três trouxas aqui atrás pela arma E o Desto lá na frente lá pegando aqui, ó Ah, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma dancinha pra vocês aqui Eu não tenho dancinha deles, ó Eu não tenho Eu não tenho Uhuuu Ô, 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 o Rehaster Sun Até saiu da carga, ó Ó, o Rehaster Sun Ele vai cair de novo Agora vão parar, né? Porque a pôr vai ficar séria Tragou ela pra brincadeira, né? Tragou ela pra brincadeira, né? O Anderson foi pra cima dos caras Surprise, né, Anderson? Vem! Vem, monstro! Vem, monstro! Eu não uso ult pra matar, só por isso Fica esperto Nossa, tem rumor de roguinha Nossa, tem rumor de roguinha Você está na linha, né? Caralho comigo e esse outro Só por uma porra, né? Atrou esse meio Mano, eu não sei o que aconteceu Atrou de acertar o time Eu acertei o... O botão que eu dou saco Aquela bolinha Essa aqui Sonzinha E aí, claro, te dá pra sumir Não sei se tem como não Mas acho que eu ia me correr O soldado estava em cima, hein? Fica esperto Ele estava... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai lutar nas costas Entendo pra cima, hein? Morreu Ô, mano, o dedo! Volta aqui! Ah, mano, eu vou nos caras Os caras vão puxar... Ih, eu acho que alguém errou, hein? Ih, Daniel, valeu Ô, tchau! Falou, valeu Tem uns gordinhos nas costas do mundo aí, ó Ih! Corre! Presa de vida Nem pra carga, filha Que o resto tá tudo morto Oxe, a minha cura cai lá embaixo Que bosta, mano! Eu fui... Só tacar a cura aqui e cai lá embaixo, viado Caralho! Yeah! Junkrat em cima Junkrat em cima Junkrat em cima na esquerda Ah, eu ia apertar aqui Ele me puxou, velho Nossa! Oh, mano! Me acertou um HS na casada, velho Vocês não gostam Junkrat Tô quase carregando minha ult Tô chegando, time! Ai, quase mataram Cheguei, time! Ai, me mataram! Não podia ter me matado, velho Tô de ult, mano A gente ia ganhar TF agora Onde eu traí do bolo? Ah, velho Perdeu um TF Merda, velho A gente ia ganhar agora se não tivesse me matado Fazer o quê, né? Tô chegando, vai! Continua! Vai na trap, velho Para, velho Vamos lá, vamos lá Isso, continua cedo Fica agora Sai você Sai você Sai meca Meu Deus Não morri Tô vivaço Eu vi isso daí, hein, Daniel Ué, esse aqui é eu Tchau, Daniel Tchau, Daniel Foi lá dentro Tchau do Thread, velho Espera aí que eu tô gravando rapidão Ah, tá me zoando que você conseguiu dar resmortem, então Ah, mano, cai Não Mano, esse combo, o que a tíba fez com o Juncret agora cagou Você nem continua em casa, vou tirar esse aí Merda O Juncret botou a trap do lado da ult da D.Va, devia vir aqui Que ódio desse buracão Não é isso ainda, velho Ó, a grupa aqui, a grupa aqui É a grupa aqui, ó A grupa aqui, ó Viu pelo que? Viu pelo que? Viu, é tipo, o... Viu pelo que eu tenho na pele Esse Daniel drogado Viu, ficou do tempo Viu, ficou do tempo Viu, ficou do tempo Viu, foi do tempo Viu, foi do tempo Viu, foi do tempo Viu, foi do tempo Apareceu do nada literalmente, tá ligado? Faltam um sessinho Pegam esses direitos Ah, vai lá, vai atirar o cabelo, tá? Não, vai virar a mão Ah, cortou o outro Não, vai lá, vai Não, vai virar o dinheiro Caralho, mano Eu tô sendo muito focado É em nós Tô chegando, Tchip Nada de botar pra vir do meu pé de novo Puta bicho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morreu Marcia Deu uma amor aqui Caramba Esse cara morre volta igual Olha lá mano morre volta Foi assim que eu peguei isso aqui Eu to pari E aí mano Ih caguei, olha onde eu botei meu escudo E aí Isso aqui levaram? Eu acho que não levou, tá achando o que? Botei minha ult super cagada dentro da Da ult da Dima Selecione o número Ah pegaram o Tobe Jorri mano Você jogou bem de soldado? Fica de soldado Tava mitando de soldado Tá carregando o Daniel Bota o Daniel Bota o Daniel pra você jogar da partida De Lúcio hein Porra Relaxa Naquele mapa de cataponto E ele vai jogar de Lúcio Vai jogar uns 4 pra fora E vai acabar jogando a partida Você vai ver Tem lugar demais Ó 4 minutinhos Você tá com 4 e 11 Então você vai ficar Cara boa pergunta Vou ficar aqui escondidinho Passar alguém Aqui ó Aqui ó Cuidado Eu me nego na sua cabeça aí ó Se tiver de um credit Ele é capaz dele cagar De lá Errar Acertar aqui Fazer tabelinha na sua testa Eu choro Que os cara de lá é assim Eu acho que esse cara que joga o doutor time de um crete, mano, é professor de matemática, calcula tudo, velho. Fica esperto que tem alguém lá em cima, deve ser o Widowmaker. Beleza, Creuza, simbora! Não é o Widowmaker não. Tem, 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 tem geniata, tem geniata não. Gengi, cuidado. Ah, vai puxar ele. Epa. Mano, a barreira desse cara é constituída em uns... Mano, como esse gordo do meu gordo não faz isso? Nossa, tem um Gengi que me viu. Caralho, mano, como eu tô preparando lá na puta que pariu? Fala isso pra mim. Ah, eu vim no Ryuk, o outro passou na frente, vai de menos. Acho que tem alguém atrás da gente, tem alguém atrás da gente, velho. Dá uma olhada aí, Daniel. Vai puxar o T de novo. Eu sei, sei. Esse é o momento que você tá com o bagulho. É um Gengi, um Gengi. Ah, o top join tá cuidando dele. Ai, meu Deus, o HP. Ah, tirei um cochilinho aqui. Mano, você é chame de um gordo. Tem alguém dentro da casa. É um soldier. Matei. Ponto. Já tô aqui. Tô de ult. Mas vou tentar segurar. A luz ainda não tem gol. Calma aí, mano, quanto nego tem aqui dentro me estrupando, mano? Opa, matei. Obrigado. Ai, Daniel, só ouvir isso aí, hein. Atrás, a Diva tá vindo atrás pra matar o... A Diva tá vindo por trás, eu tô indo lá. Ih, mas nem vai tá aqui. Tem uma Diva indo por trás, não. Tem um voando todo aqui. Tem uma Mercy ali também. Olha, olha, tá todo mundo aqui dentro da carreira. Puta, que pariu. De nada, Anderson. Mano, eu vi um Gengi voando. Viu um Gengi voando aí em cima? Tem, tem. Eles tão tudo dentro da casa. O TobyJorn tá comendo com o dele. Aqui, ó. Matei. Mano, tá o time todo dele dentro dessa casa. O TobyJorn, eu tô, filho. Só viu todo mundo correndo, Daniel. Tu não viu o que eu vi. Todo mundo correndo. Todo mundo correndo dentro da casa. Tá aí, Daniel, contra um Gordo e uma Ana aqui, velho. Mas tá difícil, velho. Não. Vai, Daniel. Ah, ele vai matar. Ele vai matar. Ele matou. Eu corri, mano. Ah, mas você morreu, velho. A gente morreu de ult aí, não, mano. Mas se morrer de ult é sacanagem. Mano, esse cara aqui não morre aqui dentro, velho. Mas na moral, agora você morre. Agora você morre, filho da puta. Caralho, mano. Cara chato, velho. Mano, eu e Anderson. O mesmo disparo ali dentro. Abra um fogo. É de quem? É minha. Vou salvar você, Daniel. Eu salvei o Daniel, mano. Eu dei minha vida pelo Daniel, velho. Vai todo mundo pro inferno. Vai todo mundo morrer. O Yuki, o dado é um pulando aqui mesmo. Lá na frente, eu tava com o Gordo. Olha o Gordo de novo, mano. Pega o suporte. Pega o suporte. Que a cara vai seguir, vai passando mal, né, Daniel? O Gordo de novo, para aí, mano. Vem cá. Tirar x1 e você. Vem. Ah, tá correndo, velho. Ele vai me pegar. Ah, me matou o Gordo, me matou o Gordo, me matou o Gordo, me matou atrás. Aí, ó. Não. A Mercy é muito ruim. Mano, a nossa Mercy é que level, velho. Meu Deus, Mercy. Meu Deus, Mercy. Sei lá. A Mercy dele vai ganhar o jogo. Agora a nossa... Vamos perder agora. Porra, a Mercy sacaneou o bagulho. A Mercy sacaneou o... Ela fez, eu nem vi, mano. Ela morreu, cara. Ela não podia morrer ali na hora que ela morreu. Agora o que a Mercy foi lá e morreu? Mano, um por cento eu pegava ult e conseguia... Ah, um por cento, mano. Mercy é muito ruim, velho. É, e aí, a gente tem 300. 400, sei lá. 300. Muito ruim, muito ruim. Sou mais eu e o Daniel ali matando, velho. Né, amiguinho? Pô, o Anderson, nós, a gente matou o quê? Fui quatro ou cinco dos carinha lá dentro. Mano, aí ficar segurando dentro, o cara não morre, mano. Esse carinha aí tá... Ah, não deu pra salvar, velho. Eu sou um luxo do BMS. E assim, eu sou um luxo. Ih, o que foi essa aí, filha? E pior que matou, detalhe. Vou te chamar caco, velho. Na moral, mano. Vai que nem. Gente, ajuda aqui. Mano, mata essa Mercy, velho. Mata a Mercy. Mano. O game tá em mim. Mano, vem cá, Genji. Mano, esse Genji fica me dibrando, velho. É essa aqui, tá em conta do mundo. Tá em conta do mundo, velho. Tá em conta do mundo, velho. Ah, ele tá bobinho. Deixa eu ver, velho. Alguém, alguém. Babaca. Ah, não. Esse cor de novo, não, velho. Faltam 60 segundos. Ela vai lutar, sabe? Quem me achou? Ah, ela não vai me dar res. Esse que é o problema. Sabe, filha da... Vai dar res. Deu, 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 deu. Ótimo. Boa. Não vou matar alguém, não. Agora, onde que eu tô na mira desse cara? Que eu não sei. Ele tá aqui na frente. Ele tá aqui na frente. Eu tô atacando com o meu corpo. Eu cheguei lá. Eu cheguei a lutar, vai. Eu tô Kut. Mano, você não é o seu irmão. Se eu chegar lá, eu tô Kut, né? Ah, eu tô burro. Ah, o Goso me matou. Tomou em 9. Eu morri 11 vezes. Sambor, você tem um minuto mais de 40 já. Pegar mei. Mano, esse Gordo aí, mano. Tá focando, o suporte focando nele. Ele não morre não, mano. Nossa, vai morrer um por um, mano. Não vou deixar eles pegar esse lugar. Porra, a gente vai perder assim, velho. Não, vamos lá, vamos lá. Vai pra ganhar. Vai, que é de vocês aí. Quem tá aí, mata. Caramba, hein. Ele não tá nem vivo. Não! Eu apertei o botão. Eu apertei de novo. Era o Chif, Chif. Era o Chif, Mato, mano. Tô desaí do jogo, mano. 4, 3, 2, 1. Não tô chegando. Mano, não sei nada, não. Sei que eu não morro tão fácil, não, mano. Ah, Ren. Obrigado por ficar vindo, Renard. Pode atravessá-lo. Eu ia botar uma coisa mais adequada. Meu amigo. Agora, você já não morreu muito tempo, só. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Matei tudo. Eu fiquei pulando de um lado pro outro, mano. DPS igual lixo. Bye, bye. Ele tem a skin. Só falta saber se ele tem a dança. Que é o L. Que chato, mano. Toma, Daniel. Na orelha. Não, você não viu o Daniel com X1 contra ele e uma anda dentro da casa, viado? Morri ou não, mano? Bom, galera. É isso aí. Valeu mais uma partida. Tamo 4 barra 1. Finalmente a gente tá conseguindo ganhar. Agora, se fosse os pontos, a gente não ganha isso tudo, não. Pode ter certeza. Mas é isso aí. Valeu quem gostou do vídeo. Deixa o like aí pra nós. E é isso aí. E falou.